Puxa, que instrumento grande! Que coisa mais linda! Ai, é maior do que eu! É uma harpa, Babi, olha só, né? Linda demais! E você precisa ver o som, ouvir que som maravilhoso! Eu sei, é muito lindo mesmo, mas é claro que só pode ser um instrumento de porta! Depois de tudo isso aqui, né, Babi? Com certeza, a harpa e a flauta são um dos instrumentos mais antigos que já existiram! E como ela foi criada? Olha, é curioso, disse que a harpa se originou dos arcos de caça que faziam barulho quando se tocava na corda! É mesmo! Faz zum, zum... Veja que a harpa é sempre triangular, lembrando um arco de caça! É mesmo! Eu não tinha adotado, viu, Tio Ulis? Deve ser um instrumento bem antigo! Olha, tem esse conhecimento, Babi, que as harpas existiam séculos antes do nascimento de Jesus, na Mesopotâmia, na Babilônia... E como você sabe disso? Você estava lá no lugar! Tá engraçadinha essa bonequinha hoje? Foram encontrados desenhos de harpas nas tumbas, principalmente do faraó Ramsés III, na Grécia Antiga, em cavernas do Iraque, desde 2.900 anos antes de Cristo! Uau! É antiga mesmo! Ó, também depois vieram as harpas com pedais, muito importante também para o instrumento! Já vi lindas harpas em uma orquestra! Na verdade, em muitas orquestras! É um som lindo! Ó, vou só puxar algumas cordas para você ouvir, olha só! Viu só? E nós podemos louvar o Senhor com a harpa também, não é? Não só com a harpa, mas com todos os instrumentos! E principalmente com o que, Babi? Com a nossa mão! Então, canta pra gente, bem bonita! Vamos ver! Eu sou a porta de Jesus Se alguém entrar por mim, como será? Com o calor que vem me esperar Vem entrar! Vem entrar! Vem entrar! Não só요! Vem entrar! Vem entrar! Tchau.